Salve, salve rapaziada, GGFoot na área e hoje vamos conferir os melhores jogadores com contrato selecionado Mamãe Konami já mandou aqui duas boxes com 11 jogadores cada, contrato selecionado Vamos aqui, primeiro a gente tem aqui 11 jogadores da JL Depois eu mostro eles aqui E temos aqui 11 jogadores mesclados, tops, outros ruins E eu vou analisar aqui qual que é o melhor e vambora Geralmente eu vou só voltar aqui Já vai deixando seu like aí, já se inscreva no canal também Vambora Só vim aqui pra ficar mais fácil Vamos lá, tem que ter ordenado agora esses 6 primeiros aqui São tudo como 5 estrelas e vamos ver quem que é o melhor Já aqui, de cara, sem dúvida, Marquinhos O cara é um xerifão, não tem como A carta base dele já era boa, então imagina essa O cara joga de zagueiro, volante, lateral e direito O cabeceiro dele é muito bom O solto dele, a defesa Contratado, geralmente o meu time contratado Depois também a gente vai ter outros jogadores aqui Por exemplo, Fabinho O cara joga como primeiro volante e joga também como zagueiro Uma resistência muito boa Essa carta vai ficar 98 dentro do clube Porém, dele jogar de zagueiro O equilíbrio dele não acha interessante Mas pra quem tá precisando do primeiro volante Vale muito a pena Depois a gente vai ter aqui, ó Chiesa Essa carta do Chiesa Vai ficar 97 O cara joga nas duas pontas Joga também como SA Super substituto Vai entrar no segundo tempo Boladão Velocidade dele Muito boa O divs dele também Muito top O único porém nessa carta Talvez se ele mandar bem No Juventus Ele pode vir um Melhores da semana Melhor que essa carta Então isso eu fico um pé atrás Mas Vale a pena Pra quem tá precisando aí De um cara que joga nas duas pontas Além de ser super substituto Além de ter uma força de chute também muito boa, né? Então vamos embora pro próximo Pro próximo temos ele aqui Zaniolo Pra quem não lembra do Zaniolo Zaniolo ele jogava no... Na Roma Então tinha uma carta dele Tem base aí no... Antes Era muito boa Eu curti bastante essa carta base E eu não sei como é que tá essa carta agora Nesse modelo Mas o cara joga como M.A.T. S.A. Ponto direito Tá no Galo de Sarai Então a chance do cara vir Com a setinha pra cima É muito grande Então Por isso que eu tô colocando aqui Um jogador que vale mais a pena Além dele ter uma força de chute muito boa E ser um jogador rápido A única coisa que me deixa Viver atrás Ele não é bom de solto E a finalização dele também Não é daquelas melhores não Então Vai ser um jogador mais que vai Dar passe pro gol E vai criar mais jogados Então vamos embora Depois aqui Dele A gente tem Aronson O cara joga de M.A.T. M.L.D. E M.L.E Um cara também bem interessante Resistência dele Muito boa Essa carta vai ficar 95 dentro do clube Ele é um jogador muito rápido E porém dele Que você vai gastar bastante E preparador Pra evoluir ele ao máximo Ele também Tem um equilíbrio bem interessante Então isso vai facilitar Pra o cara ser M.A.T. Gostei também do D.V. dele E também não é um jogador O ruim na agressividade não Ele quer mudar ele ali na Desarmando ali no meio de campo Depois a gente tem aqui Davi Davi Sei lá O cara joga como S.A. Centro avante E M.A.T. Carta bem interessante É Ah Por que você tá colocando ele como útil Porque Eu tô combarando o seguinte É uma carta que É muito difícil ele vir com Com a seta Pra cima Então eu não sei se ele tá Jogando mal lá O que ele tá acontecendo Se ele é reserva Mas os atributos dele É até interessante Porém o histórico dele Não vem muito A carta pra cima Então a tendência dele vir Negativo é grande Igual por exemplo Nessa semana Itadê E tem alguns atributos É interessante A aceleração dele é muito boa A resistência E o equilíbrio dele é muito bom Só que Dentro do clube Ele vai ficar 96 A gente já tem Vários centros avantes Que tá Perdendo o ovo Melhor que ele Por exemplo Essa carta do Gabigol Que veio aí agora Ele vai pegar 94 Essa carta dele normal Penda 93 Então Pela posição Não me agrada muito Vambora Vambora pros 4 estrelas Aqui ó Jogadores 4 estrelas Nós tem aqui ó 8 jogadores Nesses 8 Aqui ó 8 primeiro Vambora aqui ó O que O que ele O cara que anda no PSG Carta bem interessante Tem uma velocidade Muito boa Um salto também Top Como zagueiro Não acho que vai ser Um Aquele zagueiro Boa em desmedizar Porque Ele é um lateral Ofensivo Então Ele quebra o lugar Ele na zaga Mas Pra mim Sinceramente Acho que não vale a pena Se arriscar E colocar ele de zagueiro É um lateral Muito bom Ele tem um cruzamento Interessante Vai te ajudar Bastante Na hora do time subir O único ponto negativo Dele Que eu não curti Foi o equilíbrio dele Achei bem baixo Mas Bora 4 estrelas Também né Depois dele A gente tem aqui Trincão Trincão Joga nas duas pontas Joga também como SA Tá jogando bem No Sporting Lá em Portugal Tá vindo Direto Com a seta Pra cima Tem uns atributos Bem interessantes Essa carta Do Do Trincão Ela vai ficar Dentro do clube 93 Por isso que eu achei Que vale bem Vale bem a pena O Trincão Também tem Um drible Também bem interessante Uma força de chute Boa Resistência Também O cara que joga na ponta Não vai cansar Tanto Depois dele A gente vai ter que Cagar Pô Mas a gente tem Rujiladores Que Olha Olha essa carta Aqui Ele joga como SA MAT MLG Meio esquerdo O equilíbrio dele A carta aqui Tá top Ah O passe dele Também É uma coisa Bem interessante O trincão Também Tá top O único problema Dele é a resistência E o contato físico Dele também Que não é um dos melhores Tá bom Lá Depois a gente Tem aqui Pereira Pereira joga como SA MAT MLG Joga nas duas Meio de campo Tanto Direito Quanto esquerdo Ele é um jogador De infiltração Carta também Que vai ficar Dentro do clube 93 Não sei se vai dar para você usar no seu time Mas se tiver contrato vencendo Melhor você pegar do que deixar o contrato vencendo O díblio dele é uma coisa bem interessante Também não é daqueles melhores cartas não Depois dele Lembra aqui Alvarez Alvarez joga como volante O zagueiro O zagueiro Não tem muito falar O desame dele também É zoável O equilíbrio dele também é uma coisa Deixa a desejar Mas tá bom O cara jogando como volante Vai conseguir contribuir bem Eu achei ele um pouquinho meio lento Mas tá bom Agora Os outros aqui não tem muito para falar Mas Seguem na Ordem aí Depois tem um goleiro Lafonte Que vai pegar 94 Vendo o clube Depois a gente tem aqui Diego Oliveira Brasileiro que joga como centroavante com a direita Carta bem razoável Depois temos aqui o Patrick Carta bem Bem mais ou menos O que acontece Essas cartas aqui A gente já tem centroavante melhor Mas eu não testei em game Mas pode ser que você testa aqui o Patrick Pra mim é um dos piores O cara joga pra caramba Ele não tem o que fazer Olha Agora vamos dar uma olhada nos 3 estrelas 3 estrelas É quase falar qual pegar aqui Mas Ainda tem uns aqui que vale a pena Indico pra quem tá fazendo O time aí da Jota League Pra concluir o evento Quer montar um time Pega algum E pra entrar nesse time Seu da Jota League Mas se você não quer Ah eu tô com contrato 3 estrelas vencendo Temos aqui E esse aqui ó É a Magishi O cara joga nas duas pontas O cara joga como centroavante SA MLG E joga também como MLG Bem rápido Então tá bem distribuída As coisas Os atributos dele ali A resistência dele também Tá bem Tá bem interessante Só o passe e o drible Que podia ser um pouco melhor Mas é um jogador bem interessante Ainda mais ele foi jogar como SA Ou até como centroavante Pra pegar esses eventos da Jota League Depois dele A gente tem aqui O Bayashi Joga como MLG Em A T E como volante Também tem uma força de chute Bem interessante Ele também tem um passe top Melhor que o outro Então Como em A T É um jogador bem interessante Depois Pra mim aqui é É qual pegar Só vou abrir aqui cada um E mostrar aqui Até que o over ele chega Só pra você estar mais ciente Igual o Michi Suta Vai pegar 92 dentro do clube Depois a gente tem o Ito Pega 91 dentro do clube Depois Tem o Fuji O cara pega 90 E Fuji Depois tem o Titsunoda Neto Difícil hein Pega 91 Ainda joga como lateral esquerdo Depois tem o Atsusse Pega também 91 Joga nas duas lateral Depois tem o Nagaishi O cara vai pegar 90 Se você me perguntar Vale a pena Eu vim aqui no passe de partida Um passe de partida Um passe de partida Plus É um prêmio Pra mim pegar esses jogadores Que estão lá Sinceramente Não vale muito a pena não Só porque Na hora que você pega o passe de partida Vou mostrar aqui ó Você vai ter aí Regaçar 500 moedas Pelo menos no plus Pra você ganhar mais um jogador Cinco estrelas O que vai acontecer Você vai ganhar 200 moedas de volta Só que o outro jogador Que você vai ganhar O Gourinho Não vale tanta a pena Aí você vai ganhar Alguns contratos Três estrelas Quatro estrelas Também não é Aqueles jogadores Que valem tanta a pena Só se você Falar assim Ah Pô Tô precisando No primeiro volante E também quero O Marquinhos Aí você contrata Ou tô precisando Um cara que joga Nas duas pontas Qual que é isso Aí vale a pena Se contratar Porque você Concluindo O passe inteiro Você vai ter ainda 300 moedas de volta E se você for a primeira vez Compre o passe Ainda você tem 50% de desconto Depois também A gente tem esse passe E prêmios Onde você vai ter O Marcos Lourenço Onde você tem que gastar Mil moedas E você vai ter 300 de volta Você vai ganhar Contratos Selecionados Pra caramba E também Experiência de treino Mas Sinceramente O Marcos Lourenço Não vale tanto Se você gastar Mil moedas Pra ter ele E esse desconto Vai acabar vencendo Então É isso rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Se gostou Já dê seu like Se inscreva no canal Não esquece De vir cá E conferir Como é que tá Seus pontos Aqui ó Já vai vencer Algum ó Como por exemplo Eu já vai vencer Um 3 estrelas Um 4 estrelas Um 5 estrelas Já vai lá E já compra De uma vez Senão você vai esquecer E vai perder Esse aqui Então Não esquece Rapaz Então se você gostou Desse vídeo Já dê seu like Já se inscreva No canal E Fui Bora Estilo Chirifão Vem Marquinhos E aí E aí